Fala galera, tudo tranquilo com vocês? Bem, então hoje, depois de muitos anos aí, sem postar vídeo no canal, tentei fazer vídeo de Ragnarok e tal, mas acabou que não rolou. Fiquei sem tempo e tal, aí parei de jogar Ragnarok também recentemente, e comecei a jogar Cabeleiro do Zodigo. O jogo é muito maneiro, tô gostando bastante, e eu e minha esposa a gente tá jogando junto, e vou mostrar pra vocês primeiro aqui minha conta, o primeiro vídeo de Cavaleiros aqui no canal, então vou mostrar minha conta pra vocês, dizer mais ou menos onde eu tô no jogo, eu tô jogando há mais ou menos 90 dias, eu não considero fraco ainda, mas tô crescendo bem ainda no jogo, esses aqui são meus Cavaleiros, tem bastante aí, 5 estrelas tudo, daqui a pouco eu tenho, vou fazer mais uns 6 estrelas, tenho 4 atualmente, que é o Saga de Gêmeos, que tá com Clouf já, o Doru, que também tá com Clouf, o Shiryu Divino e o Papião, né, são meus 4, 6 estrelas, 4 atacantes e um Tanker, né, meio suporte aí, mas também ataca bem, que é o Shiryu, eles não estão muito bons, assim, com a imagem, né, vou mostrar mais ou menos como eles estão, o Doru, que é que tá com um ataquezinho legal, mas acho que mais que pro início do jogo, não tá tão bom assim, com o Cosmo, né, o Papião aí, também tá, acho que ele é o que eu tenho mais, é o Papião e o Shiryu, são os mais estrelas, tem o Atena também, que eu peguei com o fragmento, né, o Papião, o Shiryu e o Doru, que eu peguei, o Papião e o Shiryu, no caso, que foram, ou peguei o banner, né, peguei os dois do banner, é, escolhe uns dois tão, tão fortes assim, isso aqui tá, tem alguns do 10 e tal, e aí, vou mostrar só desse aqui, que são praticamente os principais, na aprovação de Atena, eu tô aqui na etapa 48, 49, na verdade, que eu consegui passar hoje, mas a raid vem pro último do 48, né, outroidente eu faço também no modo desafiar, tudo mais, tá no modo desafiante, no último modo, no caso, né, na, aqui eu sempre passo as transmissões, é chato pra caramba, eu não gosto muito desse relógio aqui, de fogo, e nem o do, nem os cinco picos antigos, né, isso é chato, o doel sagrado até que é mais legalzinho, né, que você, tá todo mundo full ali também, é, eu acho mais legal, o relógio de fogo, ele também é, é mais ou menos, mas, se você não cair uma compra muito, boa pra você, você acaba perdendo sempre, e os cinco picos antigos, eu acho chato, porque, é demorado demais, sabe, é estilo Jamiel, né, e tal, mas, não gostei muito não, é, vamos lá, eu vou, vou dar uma sumonada, né, ainda não sumonei, o, o, o chum divino, vou querer tentar pegá-lo, eu não tenho muito livro, eu tenho, acho que, dois livros só, três, ah, eu peguei um agora, no mangá, né, tem só três livros, mas, eu vou pegar, eu não vou gastar muito, mas, também, não vou negligenciar, porque, livro com o tempo, você vai pegando, então, né, então, vamos lá, aqui, geralmente, eu sumonudo, todos os meus, eu peguei no dobro, eu gosto de mandar, cinco normais, e depois, que eu jogo, não, será que eu vou pegar, ele algo de primeiro, lembra, cadê o livro, ó, vamos lá, opa, eita, peguei alguém, só, não foi, não foi o banner, mas, vamos ver, vem um S, Radamante, é, eu já tenho Radamante, mas, tipo, beleza, beleza, começou bem, tá vendo, começou bem, tá, começou bem, comecei bem, é, será que é mais um, não, ok, vamos lá, vamos lá, gostei, já, gostei, de novo, de novo, cadê, 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 cadê o livro, cadê o livro, aqui, vamos lá, vai, não, tá bom, pô, iniciou bem, iniciou bem, vamos ver um food aí, pra mim, food A, é sempre bom, vamos lá, aqui, vamos lá, vamos lá, vamos lá, quero um A, pelo menos aí, estou à procura de, de, iogas, nossa, que hip, muito hip, vamos verão dois, dos fregimentos, vamos ver, vamos fazer o seguinte, de novo, mais os, cinco normais, zinha, pra tentar, pegar aí, pelo menos, um S, de novo, vamos ver, e aí, vamos, pegar alguma coisa, por cima, por favor, por favor, vem, 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 que aí, o meu hip não está de boa, vai, 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 bom, tem um S aí, pelo menos, e aí, eu tenho, acho que o A, para o segundo, escolher, gente, essa aqui, eu tenho dois, aqui, depois, eu vejo, se eu, se eu, alguma coisa, aqui, eu não uso ele, então, é de boa, eu uso bastante a Pandora, ela é chatinha, contra o Emerson, dando o debunk, né, eu uso ela bastante, então, é isso aí, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, vou começar a ver se eu, gravo mais vídeo, e ver se eu faço mais lives, também, né, para, continuar jogando o joguinho, com vocês, beleza, valeu, e até a próxima.